Saudações pessoal, bem vindos a mais uma videoaula de Cinema 4D Nessa videoaula vou estar falando sobre câmeras As câmeras são essenciais para que eles possam estar mostrando a cena no nosso projeto As câmeras podem ser acessadas com esse ícone aqui de câmera Quando a gente clica aqui em cima, aparece todas essas opções aqui Vamos clicar aqui e puxar um pouco para cá para facilitar melhor o entendimento aqui Vamos colocar essa primeira opção aqui, que é a câmera em si Ela abriu, ficou um pouco grande aqui, então vamos estar diminuindo um pouco a visualização E percebam que a câmera já está focalizando em cima do nosso projetinho E conforme a gente vai virar, a gente percebe que a câmera tem um ângulo de visão bem grande Então o que a gente pode fazer? Vou diminuir um pouquinho aqui, para ficar um pouco melhor quando gira Aqui vocês podem estar mudando um pouco a amplitude, foco, diminuindo, aumentando São várias opções que vocês podem estar acessando com a câmera Aqui vocês podem estar rotacionando um pouco a câmera E a gente pode também fazer animações com a câmera Nós podemos ativar a câmera com esse ícone aqui, que vocês podem ver que tem um X com cinco pontinhos Cinco bolinhos do lado aqui Quando vocês clicam, a sua visão vai assumir a visão da câmera Olha só Certo? Aqui vocês estão vendo o projeto geral Mas quando vocês clicam em cima dessa areia de forma de estrela aqui, de cruz Vocês vão assumir essa posição da câmera Olha cá Legal, né? Então, vamos fazer o seguinte Vamos estar animando a cena com esse projeto aqui É a mesma coisa que a gente faz com a eliminação A única diferença é que vamos estar utilizando a câmera Você clica em cima da câmera aqui E nas coordenadas aqui Vocês podem perceber que a câmera já está na coordenada Menos 6, 2, 5, 3, 0, 9 Então vamos botar o keyframe aqui E colocado, certo? Vamos estar arrastando a câmera para cá E novamente Puxando aqui Opa Cometi um erro aqui Então não esqueçam de sempre primeiro colocar a agulha E depois vocês coloquem o objeto, certo? Então aqui já está na posição Vamos puxar a agulha para o 30 Agora sim A gente empurra para cá Na posição que a gente queira Vamos deixar aqui mais ou menos O keyframe A agulha novamente Na posição 60 E a câmera E o keyframe Agulha Até o 90 Puxando a câmera E o keyframe Então vamos perceber que a câmera faz um movimento Em linha reta aqui Certo? Esse movimento aqui Igual um objeto E como é que a gente vai poder fazer agora? Vamos clicar na câmera Para ativar aqui E vamos assumir a posição da câmera E ao clicar O play Ele vai dar um andamento Em toda a cena Olha que interessante Pessoal Podemos fazer animações Com a câmera Para poder Estar movimentando Alguma coisa Num projeto Que a gente queira fazer Certo? É uma coisa bastante interessante Bastante legal Que podemos fazer Inúmeras Opções De movimentação Certo? Temos também a seguinte Suponha que eu queira Colocar a câmera Focalizando Em um determinado objeto É a mesma coisa Que a gente fez Com a iluminação Vamos aqui Com o botão Direito em cima do mouse Câmera Cinema 4D Tags E Target E tem o espaço aqui Target Object E vamos escolher Um objeto Que a gente possa estar Que a câmera Esteja Focalizando Principal Então Vamos arrastar A esfera Para cá Que é a mesma Que a gente fez Na iluminação E olha que coisa Interessante Que coisa legal A câmera Já posiciona Em cima Do objeto Certo? Já em cima Do objeto Já posiciona Ela dá como preferência Aqui O objeto Que a gente está Colocando como alvo Que é aqui No Target Object Suponha que a gente Queira mexer A esfera A câmera Ela vai junto Ou seja Ela está focada Na esfera Então é a mesma Coisa Da iluminação Certo pessoal Só para deixar Mais uma coisa Ciente pessoal Muitas vezes Muitas pessoas Me perguntam Muitos alunos Me perguntam Que se confundem Muito a agulha Com a linha do tempo Então Sempre movimentem Primeiro a agulha E depois O objeto aqui E nunca esqueçam De colocar O keyframe Tá ok? Como vocês podem ter visto Até eu mesmo me enganei Então é muito comum Para quem está começando agora Mesmo em pessoas experientes O erro de não colocar O keyframe Ou colocar Uma posição diferente Aqui Tá ok pessoal? De câmera É praticamente isso aqui Tem as outras opções Aqui Mas São as mesmas Praticamente De funcionamento Com alguns outros detalhes Mas os principais São a câmera E o target de câmera Que é quase igual A iluminação Mas o princípio básico Que é a intenção De mostrar Como é que funciona A câmera É praticamente Esse aqui Do cinema 4D Tá ok? Por essa aula é só Até a próxima